Vou trocar aqui a tela do Moto G Retirar parafusos Observar que tem tamanhos diferentes Grandes que os grandes E aqui são os pequenos Os pequenos ficam aqui Na lateral O processo aqui é simples Retirar os parafusos Todos, todos, todos Abre aqui Pela parte de baixo Botões Remove a bateria Desligam o flete Levanta aqui Desligam o flete 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 Fone já está aqui. Fone já está aqui. Fone já está aqui. Colocado aqui a gente já faz o teste. Fone já está aqui. 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 Fone já está aqui.